Oi gente, eu Tati Alencar do programa Tati Show, estou passando aqui para dizer para vocês quem está de volta. Sou eu, Gregor e Márcio. E também para convidar você a ficar ligadinho, nosso especial Eliana de Lima. Domingo? Meia noite na sua TV. Aqui na CNT. Beijos com barulho. Estou sozinha precisando de você E você não está por perto para poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto para poder me ajudar Dá Liliana de Lima!